Aí meninas, meninos, cestou né, graças a Deus, vamos pra mais um pedacinho de um hino agora em forma de agradecimento a Deus por ter nos dado uma semana abençoada e um final de semana chegando aí maravilhoso, cheio das bênçãos do Senhor. Vamos lá, adorar o Senhor Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer.